Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, videozinho diferenciado, hoje lhes trago uma lista de 5 jogos que são exclusivos dos consoles Mas que poderiam e deveriam vir para PC Então aqui tem bastante jogo bom e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo na maior parte do tempo Então sem enrolação, bora para o vídeo E para começarmos nossa lista guys, temos Ghost of Tsushima ocupando o primeiro lugar aqui Basicamente é um game que marca o retorno do estúdio Sanker Punch Para quem jogou Infamous conhece, essa desenvolvedora é uma baita desenvolvedora É um game exclusivo para os consoles japoneses, ou seja, PS4 e PS5 E é um game que vai contar a saga de Jin Sankai Um samurai que precisou e vai precisar fazer escolhas difíceis sobre honra, tradição e a sua própria identidade Quando se encontra no combate aí, a invasão do exército mongol, a ilha de Tsushima Guys, é um baita jogão, ele tem essa pegada mais voltada à cultura japonesa Porque ele se passa aí no Japão no período feudal entre 1274 e 1281 É uma baita época, tem ali os samurais, tem toda aquela mitologia E aquelas lendas que a gente sempre escuta falar sobre o Japão nesse período É um baita jogo guys, baita jogo Eu não joguei, mas eu vejo tudo que tem no Youtube sobre o game Eu acompanho o game de perto, escutei bastante gente que jogou falar E assim, sem dúvidas é um dos melhores jogos do ano passado, sem dúvida nenhuma E eu queria muito jogar esse game no PC guys Mas infelizmente, eu acredito que ele não vai vir, pelo menos não tão cedo A gente tem sim alguns rumores aí de portes do Ghost of Tsushima pra PC Mas, apesar da gente ter tido Days Gone e Horizon Zero Dawn Eu não sei se a Sony vai querer fazer isso já logo de cara Querendo ou não, é um jogo que lançou ano passado Então é um jogo que ainda tá recente, tá recebendo muito conteúdo extra Recebeu aí uma nova versão do corte do diretor, né? Essa moda pegou nos games Então é um jogo que ainda está vivo E eu não sei se ela vai querer relançar ele pra PC nessa altura do campeonato Espero que sim, espero que esteja errado Espero que Ghost of Tsushima esteja aí a um futuro próximo de vir para os computadores Bom guys, o nosso segundo jogo da nossa lista aqui Nada mais, nada menos que Red Dead Redemption 1 É isso aí, agora temos o 2 Então seria Red Dead Redemption 1 Guys, basicamente Red Dead Redemption é um jogo que é muito importante pra mim Eu joguei esse game quando eu tinha o Xbox 360 Inclusive ele foi lançado em 2010 Pra Playstation 3 e Xbox 360 E até então a gente nunca teve ele para uma versão pra PC dele E é um baita jogão, conta a história de John Marston Pra quem jogou Red Dead 2 Sabe que é um baita personagem E pra quem jogou o Red Dead 1 e depois o 2 Sabe que é um puta jogo e que completa muita história Eu acredito que seria interessantíssimo ver pelo menos um remaster dele pra PC Acho que esse game merece É um baita jogo É um jogo que, de fato, se não tivesse Red Dead 1 Não teria Red Dead Redemption 2 Como a forma como a gente viu essa obra-prima Então acho que ele merecia estar nessa lista aqui Porque é um baita jogo Que eu queria muito ver ele na versão pra PC Com gráficos fenomenais Ao estilo de Red Dead 2 Ray Tracing e tudo mais Tudo aquilo que a gente conhece Que os computadores podem entregar nos jogos Então fica aqui Essa segunda colocação Pra Red Dead A gente também tem alguns rumores de alguns remasters Mas nada confirmado pela Rockstar E espero que Se não for oficial eles não vão confirmar nada Porque a Rockstar não dá indícios Quando é pra anunciar Ela anuncia lá e acabou Então é uma empresa muito hipster, digamos assim Mas quem sabe um dia a gente não pode contar com Red Dead aí Nas nossas prateleiras digitais Nosso terceiro game, guys É The Last of Us E aqui é a parte 1, parte 2 Qualquer um que vocês queiram mandar pra PC A gente está aceitando Guys, The Last of Us Eu joguei The Last of Us parte 1 É um baita jogo Baita jogo mesmo O game basicamente conta a história da Ellie e do Joel Nesse mundo pós-apocalíptico Esse apocalipse zumbi Que a gente tanto conhece Dos cinemas e também dos jogos É um baita jogaço de sobrevivência É um baita jogaço de história Eu acho que The Last of Us parte 1 Que foi o que eu joguei É uma obra-prima, diga-se de passagem É uma história muito bem contada E o 2, dizem que é muito bom também Eu não cheguei a jogar o 2 Por falta aí de um console mesmo Mas eu fiquei até deslizando ali no início No lançamento de alguns spoilers Consegui evitar alguns Peguei outros Mas isso não Acho que não vai chegar a estragar A experiência de quem for jogar esse jogo depois É um baita jogaço The Last of Us 2 também Então qualquer um dos dois Que viesse pra PC Seria ideal Seria ótimo Mas acredito que não vai vir Guys Não vai vir Porque The Last of Us Se tornou aí Um dos melhores produtos da Sony Pra venda do console E do Playstation Então não sei se eles abririam mão Assim tão fácil Desses exclusivos Que são de fato ali Um dos melhores produtos Que eles já fizeram Acho difícil Mas quem sabe né guys Vamos ver Às vezes a Sony Vai tirar um pouco Das exclusividade Desses games excelentes Dessas obras Se vai colocar A domínio público No computador Digamos assim Bom e você O que você acha aí? Você acha que The Last of Us 1 e 2 Deveria vir pra PC? Você acha que isso vai acontecer algum dia? Comenta aqui embaixo O nosso quarto game guys Também da Sony A gente tem uma penca de jogos da Sony Mas são jogos fenomenais aí Que a gente tem essa exclusividade Que embarrera um pouco ali A jogatina no PC Mas aqui a gente tem God of War E eu acredito que todos também Se encaixam nessa posição God of War Eu joguei o último que saiu Por incrível que pareça Mas é um baita jogo Eu não cheguei a zerar Mas é um excelente game Muito bom mesmo Até onde eu pude jogar É um game que eu gosto É um game que é muito meu estilo Que é essa pegada mais RPG Farm ali de armaduras Armas novas Construir builds Skills boas Isso é o que eu gosto nos games Então God of War É um baita jogo também Ele também Em específico Esse último Ele conta A história de Kratos E seu filho Na mitologia nórdica Então a gente tem Alguns deuses nórdicos Que eu já sou muito fã Ali no meio do game Dá pra sair Numa pancadaria monstra Já logo no início do jogo O que é excelente E poxa Queria ver esse game também Rodando no PC Com ray tracing Gráficos Ultra realísticos Alguns mods Pra melhorar os gráficos Como a gente sabe Que a comunidade faz Então poxa Seria muito legal ver Mas é aquilo guys Mesma coisa que The Last of Us Creio que não vai acontecer É um dos principais produtos Que a Sony tem em mãos E acredito que não vai ser fácil Liberar isso aí Pra galera do PC Mesmo que vá vender Dobro, triplo E com certeza vai Mas eu não acredito Que isso vá acontecer Pelo menos não tão cedo Por último guys Temos aí Marvel's Spider-Man É isso aí O nosso querido Homem-Aranha O nosso Amigão da vizinhança Tá lá Exclusivão do Playstation Não parece que vai vir Pra PC tão cedo também Mas é um baita jogo Que eu gostaria de ver sim No PC Principalmente Essas últimas versões Que foram lançadas É um jogo bem legal guys Bem legal mesmo Que faz falta A gente ter um estilo De jogo assim De aventura Um jogo de herói Que a gente já conhece Que a gente já jogou Há muito tempo Mais pra PC também Poxa Imagina o modo cooperativo Bacana Desse game Seria ideal Seria bem legal Mas também Junto com God of War Junto com The Last of Us Me parece que não vai vir Pra PC Pelo menos não tão cedo É um jogo bem Um produto na realidade Bem lucrativo Pra Sony É o que faz a Sony Vender bastante Playstation Junto com esses outros Dois jogos Que eu citei Então creio que não vai acontecer Mas deveria Guys Deveria sim Com certeza Homem-Aranha É um baita jogo Principalmente esse último Que saiu Do Miles Morales Então poxa Seria muito legal A gente conseguir Ver esse game Aqui Na plataforma PC Bom guys E chegamos ao fim Da nossa lista Dos 5 jogos Que deveriam E poderiam Vim Para computador Para os nossos PC gamers Para a gente Dar uma rodada Neles Aqui Onde a gente Ama tanto Passar o nosso tempo Mas acredito Que desses As realidades Que se impõem Mais factíveis Digamos assim Dos games Que poderiam vir Que teriam porte Seriam os primeiros Mesmo Ghost of Tsushima Red Dead Que já tem um remaster Aí meio que Anunciado Em forma de rumor A gente não sabe ao certo Quanto é real Quanto não é Mas infelizmente O restante Eu creio que não vai vir Mas eu gostaria Muito de jogar Esses games No PC Mas enquanto não vem É isso É juntar dinheiro Para comprar um Playstation 5 Guys Mas me conta aí Qual jogo Que faltou nessa lista E qual jogo Você gostaria Muito de ver Aqui No PC E que é exclusivo Dos consoles Obviamente Vou ficando por aqui Grande abraço E tchau